A gelação tem o melhor que chega a ficar Chega a presença do meu coração Foi o que melhor cumpriu com a tua missão A comunhão recebemos a Espírito Santo E vem contigo, Jesus, eu quase a profissão Vamos a buscar a cidade, uma outra casa Passa, eis aqui, o seu cérebro, Senhor E a graça de Deus, eis em nós, em Censão